Bom, a aquisição da GCI, o aqui mais conhecido como agromaral, eu acho que vai acrescentar bastante, quer dizer, o faturamento mundial da empresa é de acima de 700 milhões de dólares, então é um acréscimo para o nosso faturamento global e aqui no Brasil mais ou menos um 10% disso, quer dizer, e acrescentando mais ou menos uns 70 milhões de dólares de faturamento este ano, 2011. Nós com certeza acreditamos, por isso fizemos esse investimento forte para o nosso mundo ACO. Há uma série de oportunidades a serem exploradas que a AGCO poderá contribuir muito com o resultado da GCI, por exemplo, a área de distribuição, a AGCO tem uma base de distribuição fabulosa, distribuidoras na América do Sul inteira, com marcas de prestígio, líderes de mercado. E, evidentemente, há sinergias na área de materiais, na área de aquisição de materiais, matéria-prima, componentes. Em suma, as sinergias que existem entre as companhias são muito grandes e nós vamos ter aproveito delas imediatamente.